No ensino fundamental anos iniciais, todas as habilidades e competências presentes na BNCC são fortemente trabalhadas em nossas aulas. A inovação e o desafio tecnológico sempre foram marcas presentes do Colégio Dom Bosco. Desde a aquisição dos equipamentos, passando pela formação dos professores, até chegar o cotidiano dos nossos alunos. Por meio da agenda digital, os familiares conseguem acompanhar o dia a dia dos nossos alunos. No Colégio Dom Bosco, o esporte é visto como ferramenta de socialização e instrumento pedagógico, capazes de desenvolver as competências comunicativas, sociais e técnicas. Nossa sede conta com laboratórios, sala de arte, sala de inovação e tecnologia, dança, música, quadras e sistema de drive na entrada e na saída de nossos alunos. Com Ensino de Excelência, buscamos formar cidadãos empreendedores e conscientes de seu papel na sociedade.